A primeira coisa que ela perdeu, a inocência da mente, a sua mente é podre. A tua mente é maliciosa, a tua mente é maldosa, a semente da inocência foi embora, a pureza foi embora e a malícia, a malícia entrou, a maldade entrou, mas essa noite, pela mesma porta que a maldade entrou, ela vai ter que sair, porque Deus vai cobrir o cacete na maldade e vai mostrar para ela que a igreja é santa, tem profeta, o Espírito fala que Deus é dono, manda no céu, manda na terra, debaixo da terra, ele é Deus. Já reparou que você mudou? Você não era mesmo do ano passado, já percebeu? Com o seu trésio fechado. Já percebeu que você mudou? Você desceu um degrau. Aleluia, Deus. Já percebeu que a maldade está tentando entrar, a maldade, a malícia, a impureza, porque o diabo trabalha primeiro na mente, mas essa noite tu receberás o cacete da sabedoria. Essa noite tu receberás a mente de Cristo. Aleluia. 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 Que é passar no tapete de fogo, não é na Assembleia de Deus. É em outra igreja que você pode ter amante e ninguém falar nada. É em outra igreja que você pode ser uma rebelde e ninguém falar nada. Porque na Assembleia de Deus, Deus fala. Deus ainda manda. A igreja é de Deus. O ministério é de Deus. Aleluia. 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 que glória a Deus que aleluia é este você que não abre porta do carro para sua esposa, não pega na mão dela não trata a esposa mas a novinha você trata bem a novinha você dá água pega na mão, saúda a novinha Deus que é tremendo Deus que é tremendo aleluia glória a Deus glória a glória vai pra cá sua mulher você trata de qualquer maneira trata mal não tem tempo pra ela, mas pra novinha aleluia Jesus glória a Deus glória a Deus glória a Jesus glória a Deus glória a Deus glória a Deus pra novinha ou pro novinho ou pro novinho direciona as suas entidades pra quem é necessário direciona a sua gentileza pra quem é necessário direciona a sua delicadeza pra quem é necessário glória a Deus direciona os seus elogios pra quem é necessário trate bem trate bem quem é necessário trate bem aquela que te suporta seu chato trate bem aquela que te suporta quando você toma decisões erradas se endivida se enrola se embola trate bem aquela que pica alho pra você que pica cebola pra você que te suporta há muitos anos e agora tu quer trocar de mulher você comeu a carne agora roi o osso agora vai até o sinal porque o que Deus ajudou o homem não separa eu acho que a gente não vai nessa seleção antes que a gente não tivesse conhecido alemão alemão glória a Deus alegria minha esposa admira muito as irmãs minha esposa já orgulha muito as irmãs muito bem nos congressos eu sou grato 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 Eva então recebe o conselho da serpente eu vou terminar minha oportunidade amanhã é o prédio hoje não é pra lá amanhã a gente pega Eva então ouviu o conselho da serpente a serpente disse come olha pra cá e Eva encheu de coragem porque até pra pecar tem que encher de coragem porque a pessoa quando ela vai em pecar tá cheia de coragem corajoso né tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho